E técnico Manuel Pellegrini, porque tem sido tantas, tantas as lesões que a equipa tem correspondido muito bem perante aqui a Renato Avedes, a arrancar bem, pé esquerdo e a tentar colocar em habilidade, mas não saiu bem. Tentou no chamado posto mais longe, a bola acaba por sair ao lado. Mas é verdade, na altura, assistente, poderosíssimo como vemos do ponto de vista físico, agora atenção ao toque, bem jogado por Nasri, mas o remate a sair muito fraco, o remate de Mark Noble. Tem nada mais, nada menos do que quase, tem 18 anos e meio este Mark Noble, e agora riscou este toque, podia ali ter criado confusão, acaba por haver uma falta, aí está o passe-grado, vem ali a ajuda, pode agora entrar e rematar, e defesa apertada. Fabianski, com uma defesa apertada, a bola aqui é muito bem metida, e a oubi, e o a oubido. Não perder o norte relativamente à discussão do esférico, bom cruzamento, o cabeceamento, mas um pouco ao lado, do melhor marcador da equipa e do campeonato, a par de Harry Kane. Hoje para já estar em branco, ele que fez furor, como sabemos, na Alemanha, ao serviço. Também o passo para trás, muita gente agora dentro da área, por parte da equipa, vai disparar, mas dispara muito mal, e ali Nasri e Flip Anderson não ficam satisfeitos. Mas neste momento, mesmo assim, ainda continuam lesionados nesta equipa do West Ham, quando vemos aqui a repetição do lance, o Easton Reed, o Manuel Lanzuzi, bem jogado, não há fora de jogo, cruzamento do Aubameyang, atenção ao Lacazette, mas... Cá está a jogada de há pouco, e aquela, o passo aqui, atenção a sear de Colagenatos, pode ir para o gol, a assistência, e ali se calhar devia ter sido egoísta. Colagenatos devia ter sido egoísta. Vamos ver aqui, a jogada é muito rápida, muito bem feita, não há qualquer, não sei se não está em posição irregular, Nasri bem, atenção, preparar, à espera, remate de Anderson, e quase, quase a marcar. Bela jogada e categoria pura deste senhor que estamos a ver na imagem. Classe. Repara o que é que ele vai fazer, ele não pode ter progressão, aqui não há fora de jogo. Bem a arbitragem, Arnaldo, gostaria que queria fazer, isto é Cresswell, vai jogar por Cresswell, agora pode assistir, e boas mãos. Excelente na Valemão. Bola bem puxada, minuto 16, e jogada de grande perigo. Declan Rice, Aaron Cresswell a passar, nobo, Nasri. Arnaldo Tauvich, combinação, bem jogada, atenção, pode arrematar, e capa ali uma possibilidade de fazer o gol. É normal. Capceamento e Declan Rice a atirar ao lado. O miúdo aqui com a possibilidade de fazer o gol. Declan Rice. Vai subir bem, joga bem, atenção ao cruzamento, e outra vez o corte. Ali pode disparar e o golo. Declan Rice. Minuto 48. Balíssimo pontapé do jovem irlandês. E aí está o golo. Não teve qualquer hipótese. Bernalino. A bola primeiro é repelida, mas depois o pontapé é fulgo. Mais uma intersecção de Miguel António. A jogar bem, agora entrega mal. Yenduzi vai disparar e a bola a sair ao lado. Bem controlado por Fabianski. Mas eu dizia também que, e foi por causa disso que me lembrei dessas livra, é obviamente, este de borra não há, mas atenção agora. E ocupou na ganha. 50-50, atenção. Pode pôr agora o Aubameyang. Vamos ver se ele consegue resolver. E atira por cima. Mas o Ba não conseguiu meter a bola dentro da baliza, porque vai lá fechar Aaron Cresswell. Repare no número 3 o que é que ele vai fazer. Cresswell, agora o toque é bom, atenção. E o Aubameyang, pode ir para a esquerda e o remate é bom.